Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Moro aqui há muito tempo? Eu estou aqui há quase 40 anos Vem de Recife? Eu vim de Recife E como é que vai parar aqui? Na realidade eu vim acampar aqui Eu vim acampar e gostei do lugar e fiquei por aqui até hoje Nesses 40 anos, o que é que mudou aqui em Nazaré? Muita coisa, muita coisa, muita coisa Antigamente essa aqui era mais tranquila Tinha mais verde Tinha menos invasão Hoje mudou muito O que é que vai? O estouro do povo da cidade que veio pra cá Pra ver a beleza daqui Vinha e não vinha com aquela consciência de Que não tinha a consciência de preservar Vinha mais aquela consciência Vinha, curtiu o lugar Não naquela de dizer, eu vou jogar lixo Mas vinha naquela consciência de aproveitar o lugar Mas não vinha com aquela consciência Vou guardar meu lixinho Vou preservar aquela árvore Não tinha essa consciência Até hoje vai mudando Construções, invasões Hoje, graças a Deus A gente está Não está bem pior Porque tem um projeto SWAP Que apesar de maltratar os moradores Por um lado E por um lado tem uma parte boa Que evita algumas invasões Tem aqui pra você fazer uma reforma numa casa Você tem que ter autorização A SWAP A SWAP Quer dizer, o porto em SWAP Por um lado botou uma certa ordem Por outro lado ajudou E por outro lado atrapalha Maltrata muito o nativo E a natureza também A natureza na realidade O porto em si Ele não maltrata a natureza Quem maltrata não é como eu disse Na realidade é o ser humano Que vem de fora O pessoal procura preservar Mas e essa vinda da refinaria Essa vinda da refinaria Isso aí Isso aí Isso aí é a miséria de tudo O estaleiro vem Se vocês filmarem em Gaibu Vocês viram Que Gaibu hoje não é mais Gaibu Gaibu hoje é uma cidade dormitória O pessoal não vem pra Hoje eu não saio da minha casa Hoje em particular Pra descer pra Gaibu Naquela confiança de dizer Porque hoje Gaibu Não só Gaibu Mas Nazaré e tudo Hoje na sua vida Nós não temos segurança Nós não temos aquela confiança De vou descer Vou curtir a noite em Gaibu E vou voltar tranquilo Diga uma solução Pra reterminar essa conversa Um aspecto positivo A solução é trazer segurança E dar condições de vida aos moradores Como? Como? Dando condições de capacitações de emprego Que muitas pessoas aqui Essa refinaria que vem Por exemplo Vem mas não capacita ninguém Muitos que não tem capacidade Traz o povo de fora E esse povo de fora É exatamente aquele povo Que está participando da destruição Uma solução é capacitação pra esse povo Chance pra esse povo Pessoas que estão aqui Pessoas que moram aqui Pessoas nativas Apesar de que muitos nativos aqui já trabalham lá Mas trabalham com subemprego Na realidade não É isso que nós queremos Nós queremos uma comunidade decente Nós queremos uma comunidade onde o povo participe E não que a quantia maior Seja pro povo de fora Que seja dividido Meio a meio Valeu Você pode ver na internet No www.penarua.tv.br Chama o vizinho que pé na rua Já vai começar No www.penarua.tv.br Chama o vizinho que pé na rua